E aí eu vou dar um capim para o canelinho não achei que é muito o canel de perramo Essa grama aqui chama grama africana. Acho que já tá bom. Vai, vai, vai. Vai, vai. Come. Come de casinha. Vai, vai. Vai, vai. Depois eu corto um raio preso, eles comem um jacar cheinho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos ver um pé de pera ali. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esse ano deu pouca pera, mas tem ano é dar bastante pera. E a pera caipira, ela é cascudinha. Acho que esse pé de pera aqui tem uns 80 anos já. É muito mais do raio. É muito mais do raio. Esse aqui é um pé de arachicum. É nativo. É nativo. Ele é do mato. A gente come também. É parente da fruta do conde. Olha a arvinha aqui. Ela é bem grande. Olha lá em cima que tanto tem. Os passarinhos certos comem, né? A gente come também. Agora tem uns no chão aqui que já caiu, que tá madura. Olha. Olha lá. Lá embaixo tem isso, hein? Tem outro pé ali, né? Tem aquela carreira do que esmata. Tem outra coisa. 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 ... Olha o pezinho, a gente quase enxerga, mas ela vai longe. A gente tem que entrar aqui por baixo para a gente ver as portinhas. Sabe que eu vou catar aqui, para o chão. Com tanto, tipo de me do louco. Aqui está em madura, que já caiu, está no chão. Olha aqui, que belezinha, de fritinha. Essa aqui está quase madura, está começando a amarelar. Agora olha, aqui os gais. Ela é verde, ela é da cor da pôr, a gente não enxerga a fruta. Corta uma frutinha aqui, está docinha. Olha como ela é. Essa aqui está madura. Até uma sementinha. Essa aqui está madurinha, que beleza. Essa aqui está madura. Essa carninha aqui. Olha aqui a fruta. Está moia, né? Só que o sabor é mais diferente. Ele é mais ácido, um pouquinho. Tem um cheirinho mais diferente. Mais parecido com aquela fruta. sementinha. E aí, 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 sementinha...